Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com Far Cry 4, galera, para mais um episódio aí da nossa série, beleza? Hoje, terceira e última parte aí da DLC A Fuga de Durguest, galera. Continuação do vídeo passado, beleza? Que eu finalizei para não ficar muito longo. E aqui estamos nós, beleza? Se você está gostando, já deixa aquele seu like se é a sua primeira vez aqui no canal. Se inscreve e ative as notificações que logo, logo vai lançar o Far Cry 6 e eu vou estar trazendo série aqui no canal, beleza? Agora fiquem com o vídeo aí, rapaziada, e eu espero que gostem. Fui! Aí, galera, estamos indo de Wingsuit, beleza? Porém, eu vou dar um jeito de descer antes aqui, galera, que eu morro de medo do Wingsuit, galera. Sério, vocês são ligados que toda hora, tipo, tem muitas vezes que ele buga. E eu morro de medo dele bugar aqui e a gente morrer de vacilo, galera, por conta de um Wingsuit, ok? Chegamos aqui em mais um posto avançado. Eu esqueci de olhar quantos alarmes tem aqui nesse posto avançado, beleza? Porém, agora a gente conseguiu um arco, galera. Isso aí pode ajudar um pouquinho, beleza? Vamos estar dando uma olhada aqui para ver se a gente já consegue marcar algum inimigo. Ó, vejo dois alarmes, um sniper, um outro soldado ali. Tem um cara ali no fundo, beleza? Já marquei três inimigos, galera. Marquei três inimigos e vi dois alarmes. Porém, pode ter mais alarmes. Opa. Vamos na calma aqui, galera. Vamos na calma aqui, ó. Tem um alarme lá no fundo. Aquele sniper. Aquele sniper está com um RPG na mão, mano. O sniper não está de sniper. O sniper está de RPG, galera. E aí, bichinho? Vamos pegar esse bicho aqui de uma vez? Não sei se eu preciso da pele disso, mano. Deixa eu ver o que é isso aqui. Desfola ele, pele de sambar. Ninguém vai sambar aqui, não, mano. Beleza, galera. Deixa eu pegar isso. Ok. Vamos dar uma olhadinha daqui de cima, galera. Daqui dá para a gente ver mais gente. Sem visual dos alarmes, galera. Sem visual dos alarmes. Ó, tem visão de um alarme ali, galera. Eu acho que se a gente subir nesse telhado aqui, dá para a gente destruir ele. Sobe aí, sobe aí, sobe aí. Vamos perder tempo, não, meu querido? Olha aqui, galera. Daqui a gente consegue derrubar um alarme, mano. E o cara parou do lado dele, mano. Aí é sacanagem, né, velho? O cara, com tanto lugar para esse cara parar, ele vai parar do lado do alarme? Vai morrer primeiro, então. Beleza. Beleza. Um alarme, um alarme eu destruí, galera. Agora eu vou correr porque eles estão procurando, estão procurando. Os caras não morrem com uma flecha, mano. Tem hora que eles morrem com uma flecha e tem hora que não morrem. Os caras vão ficar procurando agora. É até bom, galera, criar uma distração para lá. Enquanto eu dou a volta e destruo o outro alarme. Nem sei quantos alarmes tem, mano. São dois, são dois, são dois. Dois, pelo menos dois eu sei que são. Ó, quase que me viu, mano. Esse cara aqui, mano. Vacilei legal. Vacilei legal, vacilei legal, vacilei legal. Vacilei legal, rapaziada. Deixa eu tacar uma granada para lá. Nossa, matei um cara na granada, mano. Um que estava da RPG. Toma ali, galera. Vamos tacar uma granada para lá. Nossa, matei mais um na granada, mano. Granada. Granada. Vambora, galera. Mas já estou com muito medo deles me virem e conseguir chamar reforços, mano. Estou com medo, estou com medo, estou com medo, estou com medo. Vou tentar dar a volta pelo outro lado, galera. Já estou rodeando o posto todo aqui, galera. E o outro alarme não aparece, mano. Tem dois. Eu não tenho faca de arremesso, galera. Só lembrando isso a vocês, beleza? Não tenho faca de arremesso. Cara. Aqui, ó. Nossa, velho. O cara está aqui do lado, rapaziada. Olha o maluco subindo ali. Vai para lá, gente. Olha para lá, velho. Estou querendo destruir o alarme ali, parceirão. Ô, chegadinho. Olha lá, mano. O cara parado do lado do alarme. Beleza, galera. O alarme foi destruído, galera. E aí, pessoal. Tira a roupa do varal. Beleza, 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 galera. Beleza. Nossa, eu não tenho fuzil, mano. Vai ter que ser só na bomba. Vai ter que ser só na bomba, galera. Beleza. Tem um cara vindo aqui. Onde esse cara está? Beleza. E o medo de dar um tiro de bomba perto de mim e eu mesmo me matar. Conseguimos, galera. Consegui mais um posto avançado. Esse aqui tem mais uma arma poderosa para a gente. Vamos ver que arma que esse posto aqui vai dar, gente. É arma, não. É elemento de criação, mano. Show de bola. Eu preciso de elemento de criação. Não preciso de arma, não, rapaziada. Podia vir a pele do tapirma lá, mano. Galera, estou precisando de tempo, mano. Estou com 30 minutos ali, mas preciso de tempo. Deixa eu queimar aquilo ali, beleza. 31 minutos, beleza. Está vindo inimigo aqui, mano. Está vindo inimigo aqui. Eu estou sem paciência para ele, galera. Vamos entrar aqui para a gente já pegar aqui o nosso recurso de criação, mano. Inclusive, criação. Fica dentro desse baú. Deixa eu ver, galera. Pele de tapirma lá, galera. Maravilha, 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 maravilha. Nossa. A gente já tem a pele de ratel. Nossa. Agora a gente precisa carregar quatro armas, galera. Perfeito. Vamos criar aqui o kit de seringa. Beleza. Nossa, mano. Nossa. Nossa, galera. Evoluímos demais aqui, rapaziada. Evoluímos demais. Tamo bom. Eu acho que a gente já pode ir para o ponto de extração, hein. A gente só precisa pegar as armas boas, galera. Só precisamos escolher agora as armas boas. E já podemos ir para o ponto de extração, hein, galera. Vou fazer uma seleção aqui. Vou lutear. E vou partir em direção ao ponto de extração. Demorou, galera? Galera. Eu já estou vindo aqui para o ponto de extração, beleza. Ainda tenho 17 minutos. Porém, eu estava muito longe, galera. E fiquei com medo de não dar tempo de eu chegar aqui, beleza? Eu estava a 2 mil metros daqui desse local, beleza? Mas já chegamos aqui no ponto de extração, galera. Eles vão começar a atacar isso aqui já já, beleza? Deixa eu mostrar para vocês a arma que eu estou. Estou com um lança-granada, um RPG, um fuzil e um arco e flecha, galera. Eu vou soltar esse arco já já, que eu vou pegar uma sniper de algum inimigo que vai atacar, beleza? Aí, ó. Bom, AJ, parece que você vai seguir seu rumo. Espero que esteja preparado, porque alguns dos homens mais dedicados de Yuma estão tentando destruir seu veículo. Força, AJ. Considere este como o momento de construção de caráter. Beleza, rapaziada. Eu ouvi que o piloto vá decolar antes que você tenha limpado a área de pulso. Seja forte e mantenha a sua posição, AJ. Acredito em você e toda essa merda que custou isso. Vamos colocar umas minas aqui, galera. Olha aqui, ó. A gente tem animais aqui, rapaziada, para estar ajudando a gente aqui nas defesas, beleza? O helicóptero está lá em cima, galera. A gente vai ter que proteger o helicóptero. Eu estou tentando localizar onde está tudo, galera. Arma montada, esse tipo de coisa aí, ó. A jaula dos animais para a gente estar soltando aí. E eles estão ajudando a gente, beleza? Galera, o ataque é pesadíssimo, galera. Pesadíssimo. É muito inimigo que vai vir. Deixa eu pegar a munição aqui, ó. O que a gente precisa, beleza? Ok? Olha aqui o helicóptero aqui, galera. Esse daqui é o nosso helicóptero de fuga, que a gente vai estar fugindo, beleza? Porém, a gente tem que proteger ele. Olha aí, ó. Dez minutos que a gente tem que sobreviver ao ataque, galera. Os caras estão vindo em peso, mano. Os caras estão vindo em peso, em peso, em peso, galera. Vamos que vamos, mano. Vamos que vamos, vamos que vamos. Deixa eu pegar aqui meu RPG. Beleza, kit médico. Estou localizando, galera. Olha lá, olha lá, dois já foram. Três, na verdade, né, mano? Mais três, beleza. Aqui tem mais munições. Tem que tomar cuidado com o sniper, galera. Beleza, 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 galera. Estou na calma, estou na calma, estou na calma. Não estou nada calmo, galera. Tem gente lá no fundo, lá, ó. Está eu e um soldado ali do caminho dourado, mano. Deixa eu abaixar esse ponto, porque a música está muito alta. Está eu e um soldado do caminho dourado só, galera. Calma, calma, calma. Falaram que a gente ia ter arma montada, galera. Porém, eu não estou vendo arma montada nenhuma, galera. Sério mesmo, não estou vendo arma montada nenhuma. Quer saber, cadê as armas montadas que falaram que a gente teria? Olha o sniper lá, galera. Aquilo lá, ó. Aquele lazarento lá do outro lado. Aquele cara é um sniper, galera. Ele está lá, olha o laser dele. Porém, eu não tenho visão dele. Porque na hora que eu tiver visão dele, eu vou dar um tirão aqui, mano. E tem aqui em cima também. Aqui, ó. Beleza. Olha lá, agora eu acho que eu tenho visão do sniper. Olha lá, ó. Toma. Lazarento. Olha o cara chegando aqui, galera. Beleza. Nossa senhora. Tomei de sniper, tá? Tomei de sniper, tá? Tomei de sniper. Atrás de você, parceiro. Atrás de você. Olha o cara aí atrás de você. Beleza. Estão avançando, galera. Eles estão avançando, mano. Eles estão conseguindo avançar. Recarrega. Beleza. Estou procurando sniper. Toma. Beleza. Recarrega, recarrega. Eles estão entrando, mano. Eles estão entrando, eles estão entrando. Beleza. Entra aí, entra aí, entra aí. Tem cinco tiros desse lança-granada, desse RPG aqui, galera. Eu vou parar de usar RPG e vou pegar o lança-granada. Porque eu acho que vai vir um helicóptero, mano. Nossa, olha o título que eu errei, mano. Beleza, galera. Oito minutos, galera. Oito minutos restantes, mano. Aí o Kain morrendo logo aí. Helicóptero, helicóptero, helicóptero. Helicóptero, helicóptero. Cadê o helicóptero, galera? Tem um helicóptero vindo. Meu Deus do céu, mano. Os caras parecem que é imortal. Olha o helicóptero ali, galera. O helicóptero está vindo para soltar inimigos. Toma uma granada aí para vocês. O helicóptero está vindo para soltar inimigos. Toma, helicóptero. Toma, helicóptero. Beleza. Mandamos o helicóptero para a vala, galera. Vamos ajudar a soldada aqui. Guerreiro do caminho dourado aqui sozinho. Aqui é arma montada aqui, galera. Nossa, cuidado. Tadinha, ela morreu, galera. Ela morreu. E eu estou ficando sem munição, galera. Onde tem caixa de munição? Beleza, pega. Olha, ela voltou, ela voltou, ela voltou, ela voltou, ela voltou, ela voltou. A gente precisa chamar reforço, galera, se eu não me engano, mano. Porém, eu não lembro como que chama reforço aqui no Far Cry, mano. Deixa eu voltar, deixa eu voltar. Volta para arma, volta para arma. Eu não me lembro como é que chama reforço aqui no Far Cry, galera. Vai, vai, vai. Não lembro mesmo, mano. Não lembro mesmo. Deixa para lá o reforço. Vamos usar arma montada um pouquinho, galera. Cadê? Beleza. Pode vir de todo lado. Hoje eu estou preparado. Da outra vez que eu joguei 43 minutos, galera. Eu não sabia, mano, que a gente tinha que melhorar o ponto avançado. O ponto avançado não, o ponto de extração. As defesas do ponto de extração, né, mano. Eu achei que era só vim, entendeu? Tem um cara... Nossa, eu já ia atirar na mulher, mano. Cadê os caras, mano? Cadê os caras, rapaziada? Olha os explosivos aqui que a gente conseguiu, galera. Esses explosivos aqui a gente conseguiu na tarefa lá da... Da torre de sino lá que a gente não deixou os caras explodir, mano. Tem muito, tem muito. Toma, toma. Pode deixar eles vim, deixa eles vim, deixa eles vim. Aqui a gente está bem protegido, beleza? Seis minutos, galera. Seis minutos, faltam seis minutos. Cuidado. Essa mulher está moscando na missão, mano. Aí, moço, aí, moço. Atira, atira. Ah, velho. O cara do caminho dourado entrou na frente da arma montada, mano. Tem condição de treinamento? Olha lá, velho. Aqueles caras estão doidão, mano. Mano, o cara do caminho dourado entrou aqui na frente da arma montada. Toma. O cara subiu ainda, não morreu. Estão roubando. Está mais ou menos com a metade feita. Ou metade não feita. Dependendo de sua perspectiva filosófica sobre oito. Tem um cara ali, ó. Tem um cara ali, galera. Toma uma granada aí. Beleza, rapaziada. Estamos protegendo bem, galera. Estamos protegendo bem, mano. Estamos protegendo bem. Estamos muito bem armados, galera. Mano, da outra vez que eu vim, eu só tinha uma pistola, entendeu? E uma metralhadora. Que eu ainda peguei dos caras ainda, mano. Um fuzil desse aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Daqui a pouco o próprio cara usa minha arma montada, mano. Deixa eu largar esse fuzil aqui, galera. Vou pegar o fuzil dos caras. Os caras têm AK-47, mano. Estão vindo, galera. Estão vindo, estão vindo, estão vindo, estão vindo. Estão vindo aqui, ó. Vamos vir por aqui, rapaziada. Vem, 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 vem. Galera, essa DLC aqui se passa antes da fuga do Vale do Ziyech, rapaziada. Mano, a mulher lá foi de ralo, galera. A mulher lá foi de ralo. Não mandei ela avançar. Se ela ficasse aqui, ela estava viva. Vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir. Hoje eu estou muito bem aqui, meu filho. Hoje eu estou muito bem. Vai, dá a cara aí, dá a cara aí. E eu nem precisei saltar os animais, galera. Beleza. Agora está vindo os pesadão. Cadê, cadê? Pode vir, pode vir. Está vindo até os pesadão agora. Toma cuidado com o que, maluco? Sai fora, mano. Estou fazendo meu trabalho aqui, mano. Protegendo o corpo de tração. O cara tem que mexer o saco, rapaziada. Vem, vem, vem. Mano, essa arma aqui está num ponto muito estratégico, galera. Essa arma aqui está num ponto muito estratégico, rapaziada. Acho que vou dar uma voltinha. Acho que vou dar uma voltinha. Nossa, para que eu fui dar uma voltinha? Subiu aqui. O próprio fudil dos caras. O cara não morreu, mano. Ô, louco. Toma. Rapaz, os caras estão resistentes. O cara não morreu, rapaziada. Toma. Nossa, cara. Toma. Toma, toma, toma. Vou voltar para a mão montada, rapaziada. Vou voltar para a mão montada. O cara está avançando em peso. Olha isso. Ai, 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 galera. Fiz besteira, galera. Atirei na caixa de arma. A caixa de arma está explodindo ali igual um trem doido. Cuidado, mulher. Sai da frente. Nossa, a mulher tomou uma coronhada ali. Helicóptero, galera. Estou estudando barulho de helicóptero. Esse helicóptero vai cair na arma montada. Eu já vi ele. Olha lá o helicóptero lá. Vem, helicóptero. Vem, helicóptero. Vem, helicóptero. Tem um cara aqui embaixo. Vem, helicóptero. Vem, helicóptero. Isso, helicóptero. Vai cair não, helicóptero? Vai cair não, helicóptero? Beleza. Tudo nosso, rapaziada. Tudo nosso. Tudo nosso. A gente está do mesmo lado, parceiro. Estou ajudando a gente. Tem outro helicóptero? Ah, o nosso helicóptero já está sendo ligado já, rapaziada. Beleza. Já, já vamos sair quebrando aqui. Meu Deus do céu, mano. Cadê, 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 rapaziada? De onde? De onde? Beleza. Um minuto e meio, galera. Um minuto e meio para a nossa fuga, mano. Um minuto e meio para a nossa fuga. Ó, agora você entra na frente aqui também, igual o outro palhaço ali. Beleza? Mano, os caras estão tretando com a mulher lá atrás, mano. Nossa, tem muito cara lá. Por que aquela mulher avançou, mano? Para que aquela mulher avançou, galera? Sai daqui, parceiro. Olha aí, olha aí. Entrando na frente da arma. Depois morre ainda. Sai daqui, seu inútil. Esse cara aqui vai me atrapalhar, rapaziada. Olha isso, mano. Olha isso, velho. Tem um cara para cá. Esse cara aqui está querendo morrer, galera. Esse cara ali está querendo morrer. Ai, 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 galera. É tudo nosso. Ó, até a onça está solta, mano. Nossa, a onça pegou o cara ali, velho. Nossa, eu errei o tiro, galera. Eu vou acertei uma caixa de munição lá do outro lado, velho. Beleza. Vamos meter o pé, rapaziada. Toma aí, toma aí, toma aí para vocês. Granada, granada, granada. Vamos meter o pé, rapaziada. Dez segundos, dez segundos para nós sair vazados, mano. Cinco segundos, rapaziada. Cinco segundos, mano. Tudo nosso, tudo nosso. Vamos meter o pé, vamos meter o pé. Como é que pode isso aqui? E agora? Beleza, galera. Extração concluída, rapaziada. Tchau, tchau, por enquanto, hein, gente? Conseguimos, rapaziada. Conseguimos. Olha lá, ó. Hoje, 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 hoje. Esse vídeo aqui, porque aquele primeiro episódio eu fui gravar em um dia. Hoje eu demorei uma hora e trinta e um minutos para fazer tudo que eu tinha que fazer e vir e fugir, galera. A gente tem trinta minutos iniciados, mas a cada tarefa que a gente vai fazer, a gente vai ganhando um tempinho aí, beleza? Mas conseguimos, galera. Conseguimos fugir de Durgueste, beleza? Ok? Esse vídeo deve ter ficado muito grande. Não sei se eu vou dividir ele em duas partes. Se ficar como mais 40 minutos, eu vou dividir isso em duas partes, beleza? Mas é nóis. Tranquilo, rapaziada? Manos, eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Essa DLC se passa antes da fuga, antes do Vale dos Yetis, beleza? Eu não ia jogar ela, mas resolvi trazer, beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deixa aquele likezão. Se for novo no canal, se inscreve e ative o sininho para sempre que sai vídeo novo, vocês receberem as notificações. Beleza, manos? Muito obrigado, galera, a todo mundo que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Ui! Tchau, 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 tchau.